No vídeo de hoje eu vou provar que as marcas Retroid e AYN são, na verdade, a mesma marca. Se você acompanha o canal, você já deve saber que meu conteúdo é dividido em testes em consoles portáteis, notícias de consoles portáteis, lives de unboxing e investigação de consoles portáteis. E hoje é um desses vídeos da última categoria, eu tenho provas irrefutáveis que esses dois consoles pertencem à mesma marca. Então lembrando, se você curte o meu tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e considera virar um membro. Que tudo isso me ajuda muito a fazer vídeos diários. Há algumas semanas eu fiz um vídeo levantando essa teoria, mostrando ali alguns indícios que levavam a crer que a Retroid e AYN são, na verdade, a mesma marca. A primeira informação apresentada é que a gente já sabe que o dono da AYN se chama Andy. E numa mensagem postada no Discord oficial da Retroid, a assinatura no final também estava como Andy. Eu deixei claro naquele vídeo que isso não era prova 100%, afinal muitos chineses têm um nome americano, e Andy costuma ser um nome comum entre esses nomes americanos que eles escolhem. Mas logo em seguida eu mostrei uma conversa de alguns desenvolvedores, e um deles conseguiu abrir o software da AYN e o software da Retroid, e segundo ele, os dois softwares tinham sido assinados pelo mesmo computador de um usuário chamado Andrew. Então decidi abrir aqui na frente da câmera o launcher feito para cada um desses consoles, e mostrei a semelhança entre eles. O que pra mim essa semelhança já praticamente provava tudo, porque é muito difícil duas pessoas diferentes pintarem o mesmo quadro, por exemplo. O mesmo acontece no design de software, muito difícil duas pessoas diferentes criarem exatamente o mesmo design, o mesmo sistema. Comparando lado a lado o sistema dos dois consoles, dá pra ver que eles são muito, muito semelhantes. Apesar dessas provas apresentadas no último vídeo, algumas pessoas falaram que eu tava pirando na batatinha, que não era possível que fossem a mesma marca. Bem, com as provas que eu trago aqui hoje, isso não é mais uma dúvida e sim uma certeza. Uma das informações cruciais que a gente observou na mensagem da Retroid, naquele último vídeo, é que quem escreveu o texto da Retroid, disse que fundou uma empresa chamada Moorship. E essa informação é essencial pra nossa investigação de hoje. Eu tô deixando aqui na descrição alguns links com as fontes das informações que eu vou passar aqui hoje, e ao mesmo tempo eu vou deixar aqui na tela essas informações. Há alguns dias um usuário SaberShadow postou no Discord essa screenshot que relaciona diretamente a marca AYN, a mesma marca mencionada no Discord da Retroid, Moorship. Mas não dá pra confiar em qualquer screenshot que a gente encontra aí na internet. Então a gente foi um pouco mais a fundo e encontramos documentos oficiais que relacionam essas duas marcas. É esse documento que eu tô te mostrando aqui na tela, ele é bem longo, você encontra link pra esse documento original aqui na descrição. Mas eu já separei aqui pra vocês duas screenshots com setinhas que apontam pra partes-chave, que AYN é uma submarca da Moorship. E ao mesmo tempo, nessa outra screenshot, mostra que a Retroid também é uma submarca da Moorship. Pra mim, isso já é prova o suficiente que elas são a mesma marca, ou no mínimo, marcas irmãs, filhas de uma mesma marca guarda-chuva. Além disso, uma outra relação muito interessante entre elas são o prazo de produção e entrega, e como uma interfere na outra. Por exemplo, no dia 19 de agosto, um dia antes dos Retroids começarem a ser enviados, essa era a quantidade de Odins sendo enviado diariamente. Essa informação eles compartilham oficialmente no site deles, e quem traz pro nosso Discord é o nosso querido membro Felipe Maia, que ajuda muito a nossa comunidade do Discord, tem link dela aqui embaixo. Isso foi no dia 19 de agosto. A partir do dia 20, começou a ser enviado os Retroids Pocket 3. E exatamente nessa data, o número de envios diários do Odin começou a diminuir. E gradativamente, ele foi diminuindo até agora. Até parece que a gente voltou pros tempos que os primeiros Odins estavam sendo produzidos de forma artesanal, e eles produziam pouquinhos por dia. Essa parte especificamente, ela não prova que essas marcas são relacionadas. Mas eu acho que isso já foi provado naquela documentação apresentada no meio do vídeo. Eu só acho curioso a gente observar como a entrega de um console acaba interferindo no volume de entrega do outro console. Provavelmente, eles têm a mesma equipe de envio, que não consegue se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se um tá enviando muito, o outro acaba enviando menos, e vice-versa. Agora, pra quem não sabe, os Retroids Pocket 3 já estão ficando sem estoque. Quem comprar agora, eles devem demorar um pouquinho mais pra enviar. Apesar de que eu ouvi que quem tá comprando no AliExpress, eles estão enviando super rápido. Então, se você quer receber mais rápido e parcelar em 6 vezes, tô deixando o link da loja oficial deles aqui na descrição. Eu só espero que agora, que eles vão ter que produzir novos Retroids Pocket 3, isso não atrase a produção dos Odins, que já tá bem atrasada. E aproveitando esse gancho, eu só quero dar mais uma informação aqui. O AYN Lowkey, o primeiro PC portátil da marca AYN. Eu comprei ele junto com várias pessoas aqui da comunidade de consoles portáteis. Em teoria, eles já seriam enviados no último trimestre do ano, o que ainda vai começar em outubro e vai até dezembro. Só que até agora, eles não enviaram nenhuma imagem de protótipo. A gente nunca viu ele funcionando. Só o que a gente tem são alguns slides de PowerPoint. E isso, sinceramente, me deixa com um pouquinho de medo desse console talvez nem existir. Porque até eu ver ele na mão de alguém, mesmo que seja uma foto meio mal feita, assim, com celular, eu já ia ficar bem mais tranquilo sabendo que ele existe, ele funciona e ele tá quase pronto. Algumas pessoas da minha comunidade perguntaram pra AYN quando que a gente veria alguma imagem do AYN Lowkey. E eles responderam que até o meio de setembro, mais ou menos. Então esse é o período que eu vou dar pra eles. Se eles não postarem essa imagem até o meio de setembro, final de setembro, eu vou ser obrigado a fazer aqui um vídeo expondo esse atraso deles e recomendando algumas outras soluções pra quem quer receber um PC portátil o quanto antes, da mesma qualidade ou até melhor, com hardware compatível e que chega com menos taxas aqui no Brasil. Eu não quero parecer pessimista, mas até o Takiudon, que existe aí uma certa desconfiança que ele tenha ações dentro da AYN, ele mesmo fez aí uma brincadeirinha que em 2025 o AYN Lowkey seria lançado. Obviamente é um exagero, mas eu não posso deixar de sentir que existe um pouquinho de verdade nessa piada. Eles prometeram pra final de 2022 e, sinceramente, eu acho que deve ser lançado lá pra abril de 2023, se não mais pra frente ainda. Eu espero muito estar errado, eu tenho a AYN Odin e eu considero ele o melhor console portátil Android atualmente. Ele é extremamente confortável e ergonômico, eu adoraria ver um PC portátil nesse mesmo formato e qualidade de construção. E isso só o tempo vai nos dizer, lembrando que essa última parte do vídeo é especulação, e ali no início do vídeo são provas concretas que AYN e Retroid são a mesma marca. Se você se interessa por esses vídeos investigativos, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Yemini e, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho